Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escuta-lhe. Paz e bem, você conosco na TV Sudoeste, Parapato Branco e toda a região, no estado do Paraná, você que nos acompanha na Web TV Franciscanos, Segundo Domingo da Quaresma, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9, episódio da transfiguração do Senhor. Um fato sobrenatural, no qual há uma certa antecipação na revelação da glória de Jesus Cristo como Filho de Deus. É um testemunho que sai da própria boca do Pai e é ouvido pelos discípulos que acompanhavam Jesus no alto do Monte Tabor. O próprio Pai confirma para aqueles seguidores da primeira hora que, de fato, Jesus era o ungido, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Verdade que nós também precisamos abraçar e precisamos compreender e colocar em prática as implicações desta mensagem, de que seguimos aquele que é o Filho de Deus que se fez um de nós. Aquele que veio para nos dar palavras de incentivo, que escrever uma verdadeira carta de amor para nós, o próprio Evangelho, e escutar esta carta, escutar esta palavra de amor, deve ser algo que nos impulsiona a seguirmos adiante, amando cada vez mais, servindo com disponibilidade. É o caminho da quaresma que temos aí pela frente, que já estamos percorrendo com a graça de Deus. Lembrando da campanha da fraternidade, cujo lema é Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. São muitas as ocasiões que temos para ver a realidade, para nos compadecermos com quem sofre e para oferecermos o nosso cuidado a quem de nós precisa. É só ter um pouquinho de atenção, o coração sintonizado com o coração de Deus e colocarmos a mão na massa. Que Deus abençoe você e sua família, claro. com uma semana repleta de muita graça e de muitas oportunidades de colocar em prática aquilo que a Palavra ensina para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém. 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 Amém.